Música 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 Isso, dá uma mensagem positiva pra ela Música Ai, você ganhou, vai ficar tranquilo Minha mãe linda, mamãe Vai dar tudo certo, tá, Lô? Vai dar tudo certo, tá bom? Você é calma Vai dar tudo certo, tá? Vamos deixar ela quietinha agora E a gente fica olhando escondido nela, tá bom? Você deu vontade de dormir Ela tem que se acalmar, vem Vamos deixar ela quietinha, vem Tá, bebê? Vem, 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 vem Ela já começou a se esconder Ela já começou a querer ficar sozinha Porque daqui a pouquinho eu acho que O Johnny, cadê o Johnny? Johnny, vem cá O Tio Bruno, acho que daqui a pouco, hein? Daqui a pouco nasce seu sobrinho, hein? Será que vai ser menino ou menina? Falou que é menino Eu acho que é menino e você, pai? Vai ser um molequinho Eu acho que vai ser menina Eu também, eu acho que vai ser fêmea Não, eu acho que vai ser fêmea Fêmea, né? Fêmea Aos pouquinhos a gente vai mostrando uma pra galerinha Como é que tá sendo aqui, tá bom? Tá Três e vinte e oito da manhã Bom, galerinha, já anoiteceu A gente tá o dia inteiro olhando a Lol Diz que quando acontece isso, filho Os cachorros costumam atrar mesmo no trabalho de parto Quando anoitece Eu deixei o Johnny lá dentro, ó Porque a gente vai abrir a porta mais uma vez aqui Porque a gente não quer que o Johnny fique incomodando Então a Lol tá aqui, ó E diz que tem que deixar a sala bem escurinha também Aqui Fez o bebê? Não, porque ela tá aí Você tem coragem de não olhar? Ai, será que nasceu, gente? Não Vai lá ver, filha Eu não, mas você Gente, eu também tenho medo Olha lá, acho que nasceu Pera Ai, que medo Nasceu! Calma, filha, calma Ai, meu amor Nasceu Ai, meu amor Ai, não, filha A Lolá tá com... A Lolá fica Ai, gente Ai, meu menino Ai, gente Eu tava muito emocionada Olha o que é bonito Ó, o Johnny Doidinho pra vir ver Ai, bem que disseram Que a gente tinha que deixá-la bem quietinha Quando a gente parou de incomodar ela Ela conseguiu dar a luz Ai, meu gente Que coisa mal linda E foi só um mesmo Ai, eu tô muito feliz Que deu certo Não dá com você nada, filha Ai, gente, eu quero pegar Não, não pode Ixi, a Lolá é protetora Olha lá As mães quando tem... Mas por que que ela não tá mamando? Ai, Loló Parabéns, Loló Ai, gente Gente, é menina Você não sabe ainda? Olha o tamanhozinho do bebê Tadinha da Lol Gente, ainda bem que ela conseguiu, né? É A hora que a gente deixou ela em paz A gente deixou ela bem quietinha aqui Gente, nem o meu plano médico Não, fez sozinha A gente deixou ela em paz Parou de incomodar Deixou uma casa bem silenciosa Você não sabe essa menina Mãe não vai pegar agora Que a Lolá tá com ciúme, não Pega, filha Ai, que coisa mais linda, gente Eu não tô acreditando E foi só um mesmo, hein? Achei que ia vir mais, Lol Veio só um, né, Lol? Tão tirando? Ai, olha o bebê, né? É igual a mãe Ai, gente Eu vou ligar pra veterinária Pra ver o que eu tenho que fazer Tá bom? Se a gente vai ter que comprar leite Gente, eu vou mandar Eu vou mandar pra todo mundo Esse bebê Gente, olha que coisa mais linda, gente Eu não consigo saber Se é fêmea, se é macho Gente, eu... Olha lá, ela tá indo mamar Tá indo mamar Deixa ela mamar, Lol Deixa ela mamar, Lol Vamos ver se ela vai pegar Olha lá, pegou Deixa ela mamar, Lol Tá o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Olha, ela protege, ó Gente, ela está bem linda Fofura Linda demais Eu não tô cansando de olhar Eu tô procurando a tetinha da Lol, ó Achou Achou Achou? Achou Colocou a boquinha? Ah, deu certo, ó Agora a gente vai deixar a Lol quietinha, ó Vem quando ela parar de tremendo Eu acho que ela tá com medo Eu acho que ela tá com medo Da gente pegar o bebê dela Por isso que ela tá tremendo O Johnny tá preso Porque o Johnny não pode nem chegar perto Deus o livre Depois que ela se aclamar A gente vem de novo E gravar pra vocês Vamos deixar elas descansarem, ó O bebê conseguiu pegar o tetinha dela Pra mamar A gente é muito fofo Tá, e ela tá morrendo Que medo da gente pegar o bebê, Lol Gente, gente, isso é de um médico Não, deixa a Berta aí Deixa ela calminha, no escurinho, descansando Já já a gente volta Tá bom, minha linda? Parabéns, Lolol Você é uma mamãe fofa Vamos deixar ela pertinho Ela tá tremendo demais Vou fechar aqui, ó E a gente tem que ficar, sabe o que é de olho agora? Olha lá Olha lá o arteiro O arteiro não pode nem chegar perto Gente, vamos por aqui, Lelinha A mamãe já trancou aqui, ó Porque, gente O Johnny não entende, né? O Johnny Ele é um... Desastrado Olha lá Ele sabe que tá acontecendo alguma coisa, ó Ó, olha só Seis horas depois Gente, eu tava aqui preocupada Porque a Lol tava com uma tremedeira Eu achei que tava dando alguma coisa no coraçãozinho dela Mas aí, realmente é o que a veterinária falou Ela tava com medo da gente pegar o bebê dela Por isso que ela tava tremendo É um amor de mãe incondicional, né? Aí eu fui aqui escondidinha, ó Por trás, ó Eu fechei a porta lá Quietinha, filha Vai ficar um pouquinho escuro pra vocês Mas vai dar pra ver Aí ela ficou quietinha Bebê, olha que bonitinha, gente Mas dá pra ver Ah, vocês não vão conseguir ver Olha lá Esse daqui, ó Mas ela tá quietinha lá, ó Não dá pra ver Mas ela parou de tremar Para de mexer Ela parou de tremer Tá deitadinha com ele Tá quietinha Gente, ela parou de tremer, né? Que linda, gente Vamos deixar ela empalhar Tá cansada, tadinha Não dá pra você ver Ela tá bem quietinha Dormindo com ele Lambendo ele Ah, gente Que coisa mais linda Gente Papai acabou de chegar Diz o que aconteceu O que aconteceu? Nasceu? Peraí Que você vai ver Primeira coisa Deixa o Dona aqui dentro Primeira coisa Sai todo mundo Deixa o Dona aqui Nasceu ou não nasceu? Você vai ver Calma Calma, calma aí Dona, fica aí Não abre Calma, não abre Não abre Põe o Dona pra dentro Vai, fecha a porta Eu quero ficar Você viu, sabe o que que é? Ah, o que tá acontecendo Fecha, senão o Dona Ela veio avisar a gente Para que nós abrimos Parabéns Parabéns Ai, meu filho Nasceu Nasceu, meu amorzinho Não pode não chegar perto Ela fica brava Nós não conseguimos ver Se é macho ou se é fêmea Ainda porque ela tá brava Vê Cuidado, filha Vê se é macho ou se é fêmea A gente não tá conseguindo ver Nasceu, meu amor Nasceu, meu filho Filha, deixa Olha, ela fica brava Dá um beck, ela fica nervosa Vê se é macho ou se é fêmea Eu tô curiosa Nasceu, meu amor A hora que nós abrimos aqui Ela veio correndo contar pra gente Sério? Que gostoso Bonitinho Ela fica tremendo Com o banho da gente pegar ele Tá protegendo Bonitinho Olha lá, ela lambe Cuidado, filha Alguém me pega no coração do cachorro Ai, meu amorzinho Meu olhão é mamãe Vamos ver se é fêmea, se é macho Filha, não faz isso Ela fica brava Cuidado, filha Que ela pode te morder Parabéns, meu amor Você viu Olha a gatinha Não A hora que a gente deixou ela em paz Aí ela ficou tranquila Ela ficou um tempo Aqui, a gente abriu a porta Aí tinha acontecido Ela queria ficar em paz A gente deixou tudo escuro Parabéns, meu amor Você é uma mãe Olha lá, vai dar pra ver Se é fêmea ou se é macho Vai, vai, vai Olha É, na verdade Não é bom ficar pegando Não pode É, nem abrir o olho ainda Filha, não fica pegando Filha, deixa ele quieto Vamos ajeitar aqui pra ele então Você tem que ver ele mamando Que bonitinho Olha lá, vai virar Vai virar, vamos ver Olha lá, é fêmea Deixa a mãe ver, filha Deixa a mãe ver Olha, é macho É machinho É machinho Acertei É machinho Ai, que bonitinho, gente E puxa o foquinho Não é? Puxa o foquinho dessa cor Não parece com o Johnny, né? Eu acho que é o filho daquele amigo Do seu amigo lá A gente que tava na tua casa Mas ele não é dessa cor também? Vixe Maria Pelo do céu Será que ela não foi no condomínio E fez um vique no condomínio? Olha que bonitinho, gente Só que eu acho que ela tá com pouco leite Você acha? Olha o outro sistema Olha o tamanho Tá cheio Vê se sai, Berta Vê se sai Claro que não Olha, ela tá tremendo Não, gente Deixa ele Não pode pegar ainda, meu amor Olha que bonitinho Ai, deu até fome dela, tadinha Pode esperar um pouquinho, pai Ai, vai ganhar hoje Vai ganhar um presente Vai comer uma comida bem gostosa Não, 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 meu amor Tanto que despegando é gostoso Põe ele no chão Bora, bota ele ali Vai, põe Bom, galerinha Já amanheceu um novo dia E hoje é dia da gente ver de pertinho o bebê da LOL Ontra a gente deixou ela em paz porque ela tava muito cansada Ai, LOL Ai, LOL Ai, hoje a gente vai tentar ver se ela deixa Ai, meu Deus Ele tá ali, gente A LOL não desgruda dele, gente Ai, LOL Deixa eu ver, filha Põe ele no tapete, filha Que a LOL fica Ai, gente Cuidado, filha Põe ele ali Pega ele, amor Ela vai borde a pérola Não vai borde não Olha que fofura, gente Ela não desgruda dele Ela fica toda hora pertinho dele, dando mamar Será que é bom ele tomar um sal? Não, não é assim, não Eles tem que ficar só Filha, põe ele no tapete Mãe, não vai borde Não é isso, filho Ele tá chorando Ele não pode Olha lá, LOL treme de medo de você pegar ele dela É instinto de mãe, não adianta É mãe assim Ele é machinho mesmo? É, é machinho Olha lá, tô pipiminho dele Que cor de bonita Sabe o que eu faço, é estranha a cor dele Ai, meu Deus do céu A LOL tá morrendo de medo, gente Tadinho Olha só, gente, como ela fica Ai, LOL, seu piotinho A gente não vai pegar de você, LOL Gente, tem que prender a andar e abrir o olho, né, gente É, tem que prender a andar e abrir o olho, né, gente Gente A LOL tá com medo Não adianta, sabe por quê? A LOL tá morrendo de medo de a gente pegar ele Olha ele, como que ele é grandão A palma da sua mão Cabe na palma da minha mão Tira a mãozinha, filha Tira a mãozinha Ai, tem que cuidar, pô Tira a mãozinha A LOL tá comendo bastante, né Tá se alimentando bem Olha lá, ela já fez posição de mamar, ó Olha que bonitinha Ai, gente Olha lá, deixa eu mostrar Filha, peraí, filha A pérola tá enlouquecida Olha como ela cuida dele Bom, galerinha Esse é o bebezinho novo da LOL A gente já sabe o que vai acontecer com ele Depois eu vou contar pra vocês Primeiro deixa ele se adaptar, né A gente vê certinho, né, filha Como é que ele vai ser Ele tá se alimentando Tem que ficar perto da mãe pra tomar o leitinho E é isso aí A gente tá muito feliz com esse novo membro aqui Por enquanto, né, filha E ele é muito fofo Ele é muito fofo Ai, filha Gostou do bebezinho da LOL? Sim Então pergunta aqui se a galerinha gostou do seu vídeo Acho que a galerinha gostou sim, né Uma fofura dessa Não, não se nasceu Se você gostou do vídeo Beijo de coração Tchau, até o próximo vídeo Tchau Tchau